Ligou-me um homem que tem uma empresa que faz filmes, e quer que eu lhe faça um filme. Lá para a empresa dele. Que fixe! Que empresa aqui é? Que diferença é que faz? Inheces alguma? Uma das ideias que eu tive era assim. Ia combater o crime. Só que... Eu era o Papa. Pai, eu te dou um momento, uma ideia. Tu... Estavas entucada. E te vi uma chamada. Se eu vou fazer de mim próprio. Vai ter uma teoria? Se calhar sim. Homem, e a minha necessidade disso? Seu Bruno, tá no Rio? Jaca, dizia uma boa ideia pra um filme. Mãe, hoje eu vou lá na casa do Kleber. Por acaso, é o filho do motorista de ônibus? Esquece! Oh, Jaca, mas isso é uma novela. Não, é um filme, com certeza. Imagina que era um filme de terror. A arca está desligada. Desliguei-a durante a noite. Gasta muito se estiver sempre ligada. ahhhhhhhh Estás a olhar? Pou superior de coco. Nos filmes com reféns, há... Há sempre pizza. Também vai chegar. Eu não tenho ideia de cada, então eu vou te avaliar. Tu não me passas a perna, ouviste? Pronto, pronto, pronto. Já não está aqui quem falou. Eu queria que fosse um filme para toda a família. Tchau, tchau.